Olá, boa tarde. Interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo a assinatura, ou melhor, a entrevista coletiva do Palácio do Planalto sobre a medida provisória que vai ser encaminhada ao Congresso Nacional para regular os acordos de leniência. Vamos acompanhar. Pelas centrais sindicais, pela representação empresarial, naqueles sete pontos que compõem a agenda do compromisso para o desenvolvimento, um dos temas importantes, era exatamente o tema que buscava destravar a possibilidade de grandes empresas do nosso país voltarem a operar. Só um minutinho, por favor. Afasta só um pouquinho, Dias, por favor. Seja bem-vindo aqui, Valdir, da CGU, ministro da CGU. Muito rapidamente, esta é uma agenda que foi acolhida de uma forma muito positiva pela presidenta Dilma Rousseff. Hoje há uma resposta objetiva em relação a essa agenda, quando a presidenta assina, envia ao Congresso a medida provisória, tratando, atualizando a nossa legislação sobre leniência. O ministro Valdir e o ministro Adams vão apresentar, detalhar, estão à disposição de todos vocês para o detalhamento da medida provisória. Representação sindical, representação empresarial, obviamente estão à disposição para dar sequência à sua agenda apresentada pela presidenta Dilma. Nós estamos muito satisfeitos com essa iniciativa, é bom deixar sempre muito claro. Essa iniciativa, ela acompanha no mérito aquilo que foi uma produção reconhecida pela presidenta com muita qualidade pelo Senado. Ela traduz um diálogo com a representação da Câmara Federal e ela foi editada frente à urgência, à importância dessa matéria. E a presidenta Dilma toma essa iniciativa na medida em que, diferente da nossa expectativa, a Câmara não pôde votar esta matéria nesta semana antes do recesso. Nós tínhamos uma expectativa, inclusive em relação à comissão especial, por força de convocação de Congresso, a comissão especial que trata desta matéria não pôde votar, se manifestar. E a avaliação é que ficaríamos, ficar sem a legislação por esse período, não era positivo para o país, na medida em que é uma base de acordo de mérito muito grande a partir do texto do Senado. Frente a isso, frente à importância dessa matéria, a reivindicação das centrais sindicais, do setor empresarial e frente à prioridade absoluta na geração, preservação de empresas, de empregos e a possibilidade com essa atualização, criar um ambiente de retomada operacional de grandes empresas, empresas importantes para o país, a presidenta toma a decisão de editar essa medida provisória. Eu gostaria rapidamente de passar a palavra para o ministro Valdir, ministro Valdir, para avançarem no detalhamento dessas medidas e depois as apresentações das centrais sindicais dos empresários e ficaríamos à disposição de vocês. Por favor, ministro Valdir, ministro Valdir, com a palavra. Em suma, cumprimentando o que já foi apresentado pelo ministro Valdir e explicado, inclusive, pela própria presidente na assinatura do ato, a medida provisória busca baseado naquilo que já tem acúmulo no Congresso Nacional e um acúmulo que não é exclusivo interno ao Congresso Nacional, mas um acúmulo que ouviu o Ministério Público, ouviu a controladoria, ouviu a Advocacia Geral da União, ouviu a sociedade, empresários e trabalhadores. Com esse acúmulo se constrói uma solução que busca focar no que concerne a este processo da lenência o objetivo de, um, garantir e dar efetividade à investigação. Significa que a lei detalha a necessidade da empresa de mostrar uma efetiva colaboração, mais dizer que ela tem que ter uma efetiva colaboração, mostrar, indicar como é que a empresa efetivamente colabora com a investigação. Segundo, estabelecer que esta solução não seja uma solução isolada, mas seja uma solução do Estado. Portanto, uma solução que todos os órgãos envolvidos no processo de investigação, persecução e busca de reparação não estejam participantes do próprio resultado, do próprio acordo. Terceiro, estabelecer que haja portas de entrada, portas de responsabilização clara em relação às identificações, os lícitos, etc. Então, basicamente, esta é uma solução que já vem de um procedimento, de um processo em tramitação, de um acúmulo político e administrativo dos diversos órgãos envolvidos, bem como os da própria sociedade civil, sejam trabalhadores, sejam empresários, e que procura, de última hora, dar este resultado. A colegiência, no mundo inteiro, é um instrumento que auxilia a investigação, mas também é um instrumento de reparação. Ela combina os dois objetivos, investigação e reparação, e a lei visa dar essa efetividade. Corrigido aquilo que se tornou um equívoco, não pelo objeto em si, mas acabou sendo um equívoco porque ela se bem copiou, sem considerar as peculiaridades, que é a realidade específica do sistema de defesa da concorrência, em que se busca romper cartéis para situações de crimes, muitas vezes isolados, que afetam a empresa. E cujo objetivo, na última análise, é garantir que, mediante reparação e mediante colaboração inventiva, a empresa possa continuar a existir e continuar mantendo os empregos que ela tem, que ela oferece, e os trabalhadores não são prejudicados, nem a empresa é necessariamente destruída. Como diz a presidência, o objeto de toda a lei de combate e corrupção não é destruir CPNJs, é atacar os CPFs daqueles que cometeram crimes. E isso, o objetivo da lei está claramente definido. A razão de ser, só para reforçar, da adoção por medida provisória, nesse momento, está associada, fundamentalmente, à necessidade de estejar o marco regulatório, para que possa se destravar esse processo, de última análise, não prejudicando a economia no nível que já está, ou mantendo o prejuízo no nível que já está prejudicando, ao mesmo tempo que reconhece que, apesar do Congresso e do esforço do Congresso, não conseguiu se destravar ainda, com toda a efetividade possível, a solução no âmbito congressual. Razão pela qual é necessário, sim, a adoção, é urgente e é relevante a adoção de uma medida provisória. Ministro, é isso. Obrigado, ministro Adams. Nós vamos passar às centrais sindicais, à representação das centrais. Todos nós aqui temos experiência, depois de representação empresarial, é evidente que o nosso tempo, o nosso horário, se o tempo é eterno, o horário não é eterno. Então, nós pedimos muita compactação para que nós possamos responder perguntas dos nossos... Só me permite, ministro, eu esqueci de citar. No projeto da Câmara, existe toda uma parte relativa à repercussão penal desse processo. Essa repercussão penal, de fato, vem, ao que nós sabemos, uma concordância do Ministério Público, mas o fato que a medida provisória não pode veicular matérias penais. Isso é vedado constitucionalmente. É essa a razão que essa parte do projeto não está sendo veiculada à medida provisória por conta de uma vedação constitucional expressa. E isso deverá ser deliberado no Congresso Nacional, diretamente, por emenda ou perigente de aprovação do projeto que está lá proposto. Muito obrigado, ministro. Muito rapidamente, por conta de diálogo que fizemos ainda hoje, esta é uma das iniciativas dos sete pontos anunciados na agenda para o desenvolvimento. Nós vamos trabalhar durante o mês de janeiro, dando continuidade a esta agenda com as nossas equipes. E já marcamos para o dia 16 de fevereiro, próximo encontro do fórum, para darmos sequência resposta objetiva às agendas apresentadas. Portanto, as equipes técnicas vão trabalhar durante o mês de janeiro. E no dia 16 de fevereiro nós retomamos o plenário do Fórum Nacional do Trabalho e Emprego para retomarmos respostas e devolutivas do governo a esta agenda. Por favor, representação sindical. Quem vai falar? Faça favor. Tia Dilso. Bom, boa tarde a todos e todas. Quero saudar o ministro Miguel Rosseto, Aldir Simão, Luiz Lucena. Saudar a representação das centrais sindicais, aqui presente. E saudar também a representação dos empregadores. Eu confesso que eu não acredito em Papai Noel, mas confesso também que essa medida vai fazer com que muitos voltem a sonhar com o Natal. Nós tivemos a iniciativa de construir uma agenda positiva. E eu penso que fruto da maturidade política foi fundamental construir esse documento que nós intitulamos de compromisso pelo desenvolvimento. À luz da verdade, nós vivemos um drama, porque no espaço meteórico de tempo, diria, em 2014 nós conseguimos uma taxa recorde de desemprego, da ordem de 4,3%. E de lá para cá, o elemento crise política vem dificultando por demais a vida e expectativa do povo brasileiro. O rebatimento da Operação Lava Jato tem impacto direto no setor produtivo. E é muito dramático quando a gente percebe que da retração econômica, 2,5% tem a ver com essa situação. São sonhos de brasileiros que estão caindo por terra. Ainda essa semana, no estaleiro Eiza, no Rio de Janeiro, fomos pegos de surpresa com a porta do estaleiro blindada, com cadeados, correntes e tapumes, porque o elemento crise política vai criando dificuldade. Ou seja, é necessário que a gente possa compreender que os pressupostos dessa medida, ela avisa exatamente separar o joio do trigo. E eu diria que separar o joio do trigo é, sobretudo, salvar guardar os empreendimentos, salvar guardar os empregos e dar segurança jurídica. O Brasil não pode perder. E eu sou daqueles que aposto com muito entusiasmo no otimismo. Eu acho que nós temos de tudo para resgatar uma agenda positiva com foco no desenvolvimento e na valorização do trabalho e penso que essa medida deve dar sentido até para que a gente possa, a partir do esforço que vem sendo construído no Fórum de Trabalho Previdência, a gente possa dialogar com a Câmara, os deputados, diria, com o Congresso Nacional, de forma a valorizar esse elemento que pode dar sentido e tirar um pouco o foco da agenda nacional que gira hoje em torno do debate de qual a alternativa do país, porque todos nós estamos imbuídos do desejo de que não existe resposta melhor para a crise política que não seja lutar efetivamente para que a gente possa garantir de forma acelerada a retomada do desenvolvimento. Obrigado. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, ministro Tuados. O ministro Valdir vai ficar aqui à disposição para esclarecimentos em relação à medida provisória. Eu acho que talvez seja interessante a gente, uma representação empresarial agora se manifesta, depois a gente vai para compor uma opinião, pode ser? Rápido assim, compõe uma opinião da representação sindical empresarial. Por favor. Prata. Obrigado, ministro. Bem, nós somos os fabricantes, as indústrias de equipamentos, de máquinas. Perdemos audiência. Vai ser muito fácil para vocês imaginarem o tamanho da nossa aflição com esse assunto de leniência. Nós somos os fornecedores dos equipamentos que vão nas plataformas de petróleo da Petrobras, dos navios, das obras públicas, os equipamentos que vão nas hidrelétricas, nas empresas de energia, o fato é que esse efeito de lavar jato sobre as empresas que começou lá no petróleo, ele acabou contaminando toda a economia. Porque essas mesmas empresas que estão prestando serviços para a Petrobras e para o sistema de Petrobras, petróleo como um todo, elas são as mesmas que estão fazendo obras em outros setores. Ou seja, essas empresas, quando foram arroladas nesse processo, elas travaram seus caixas, deixaram de participar de novos negócios e deixaram de nos pagar. Não tinham dinheiro para nos pagar. Criou-se um ciclo de inadimplência que fez com que as nossas indústrias começassem a demitir em massa com o meio de sobreviver. Algumas quebraram e não aguentaram. Justamente por falta de um simples mecanismo que separe o sujeito que fez o crime de uma empresa epecista, empreiteira, que tem lá 20 mil empregados e que não tem absolutamente nada a ver com isso. É isso que está acontecendo hoje aqui. Esse ato, ele olha para esses trabalhadores que não têm nada a ver com o criminoso e os fornecedores desses empreendimentos. Eu acho que foi um passo corajoso e vem saciar uma ansiedade importante do meio empresarial. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado, Prata, representante da BIMAC. Por favor, presidente Ricardo Patada, OGT. Muito rapidamente, no dia 8 de março do ano passado, numa reunião com a presidente Dilma e as centrais sindicais, fomos nós, representando os trabalhadores, que alertamos o governo para com o desemprego que já estava ampliando, em especial na Petrobras. E nós estávamos preocupados porque nós tentamos, naquela oportunidade, fazer alguns acordos e a Petrobras até tinha essa possibilidade de interesse, mas não podia, do ponto de vista jurídico, desenvolver esse trabalho e nos deixou realmente preocupados. E durante alguns meses, vários aqui das centrais sindicais, estivemos aqui em Brasília com o coordenador, ou melhor, o procurador da República, o Adams, o ministro da Casa Civil, para buscar alternativa, em especial naquele momento, para os milhares de trabalhadores perdidos, do ponto de vista de emprego, no Nordeste, no Rio de Janeiro, na Bahia em especial. Praticamente um ano depois, por várias questões complexas nesse caminho, nós conseguimos fazer com que se assinasse um decreto, uma medida provisória, onde não só os milhares de trabalhadores que perderam o seu emprego, nós vamos tentar resgatar essa cidadania para eles, mas em especial para outras empresas que tiveram os seus dirigentes corruptos presos, mas que tiveram problemas efetivos de manter a empresa e manter o emprego. E isso estava tendo como consequências não só na produção. Iniciou um processo, isso que é muito grave, na área de comércio e serviços, onde aí o tecido mais vulnerável de trabalho no nosso país começou a perder o emprego. Eu tenho certeza absoluta que nesse período que as centrais sindicais, a área empresarial e o governo, de forma unitária e buscando alternativas efetivas para superar essa crise, dar um passo definitivo para resgatar o que é mais importante para nós, que é o patrimônio trabalhador, que é o emprego. Dessa maneira, com certeza absoluta, o GT e as demais centrais e os empresários, unidos, vamos dar os próximos passos no sentido efetivo de trazê-los, aqueles que estão à margem da cidadania, para que possam efetivamente estar novamente dentro do processo de emprego, que a sua autoestima volta a ser considerada e que nós tenhamos um Brasil que nós sonhamos, um Brasil de emprego, de inclusão social e, com certeza absoluta, 2016 se avizinha dessa maneira. Obrigado, presidente. Para estar talvez o empresário e depois a gente abre as perguntas que serão dirigidas, caso houver, para aqueles que não falaram ainda. Pode ser? Bom, pode ser, por nós, não sei, Jorge, você quer falar? Bem, ministro, a posição da Fávia é muito clara, nós estamos muito satisfeitos por termos conseguido um diálogo muito forte com todas as centrais sindicais, com várias entidades da sociedade civil e elencamos sete grandes pontos, sete grandes direções e, em menos de três dias da entrega desse material, do compromisso para o desenvolvimento, o governo federal, através da presidenta Dilma Rousseff, dá a primeira resposta. Então, eu acho que a agilidade é o que nós, brasileiros, precisamos, ainda mais com a adoção de uma legislação moderna, de uma legislação que efetivamente possibilita o país a continuar caminhando. Então, eu acho que é esse tipo de legislação que nós buscamos, outras, eu espero, ministro Rosseto, que sejam rapidamente adotadas. Eu posso citar como exemplo de uma outra legislação recente, o PPE, que também é uma legislação moderna, é uma legislação que nos coloca num nível de primeiro mundo, onde todas as experiências já foram passadas. Então, é isso, é parabenizar o governo, primeiro pela rapidez, segundo pela adoção de uma legislação moderna. Boa tarde, Rony Ara, da TV Globo. Gostaria de saber do ministro Waldir Simão, se tem alguma expectativa de quantas empresas já podem fazer esse acordo de leniência e quanto que o governo espera de reparação? Não, é muito difícil traçar expectativas. No âmbito da SIGU há investigações em curso e há também alguns acordos sendo negociados, nenhum ainda concluído. E, portanto, não podemos nem falar de valores ainda que possam ser reparados nesse momento. Então, boa tarde a todos os ministros, ao ministro Miguel Rosseto, aos companheiros das centrais sindicais. Nós das centrais sindicais entendemos que esta medida provisória cumpre uma tarefa extraordinária para o próximo período deste ciclo que parou, de fato, o Brasil com denúncias, onde as empresas acabam gerando, não tem empresa funcionando, não tem emprego e todos esses acontecimentos que é público. Então, nós entendemos que é, primeiro, um ato de responsabilidade que está acontecendo aqui, ministro Rosseto, meus companheiros e companheiras. responsabilidade com quem quer de ver, de fato, o Brasil voltar a crescer, a retomada dos empregos e uma atitude de diálogo e responsabilidade quando o Brasil precisa, quando é necessário ser recolocado nesse cenário. Portanto, a medida provisória, na nossa opinião, responde a uma reivindicação importante das centrais sindicais, que é a retomada do crescimento, que é a geração de empregos, porque não podemos ter um país onde suas principais empresas passam por um processo, obviamente, que precisa ser investigado, mas que, no entanto, sem nenhuma conclusão de um processo desse, as empresas ficam impossibilitadas de continuarem tendo empregos e com um real impacto em toda a economia brasileira, quando essas empresas não funcionam. Então, acho que nós encerramos o ano com uma possibilidade concreta de retomada de um ciclo importante para o nosso país nesse diálogo construído. Acho que isso é muito importante ser colocado, nesse diálogo construído com os diferentes interesses, os interesses dos trabalhadores, o interesse do governo em resolver essa situação e as empresas que, de fato, não querem fechar e nem, tampouco, saírem do Brasil e terem impossibilidade de funcionar. Obrigado, Carmen. Presidente Calixto, depois a gente submete alguma pergunta e encerra. Presidente Calixto. Boa tarde, minha gente. A Nova Central está aqui representada com mais dois diretores, Mazinho e Negreiros. Eu queria ser bem rápido. Nós estamos aqui apoiando a medida provisória, tendo em vista um acordo trabalhado entre as classes trabalhadoras e empresariais no sentido da retomada do desenvolvimento. Só que essa medida provisória que refere-se ao acordo de leniência, a principal cláusula, digamos assim, reside na responsabilidade das empresas que estão atingidas no processo da Lava Jato, voltarem a trabalhar para o Estado, porém, indenizando todos os prejuízos que foram causados à sociedade brasileira, especialmente à Petrobras. E aí nós trazemos o problema da construção civil, por exemplo. A construção é o setor que tem a maior rotatividade, porém, é o setor que mais emprega, é o setor que alavanca toda a economia de qualquer país. Para você erguer um prédio dessa natureza, por exemplo, você usa uma infinidade de matérias primas especiais próprias e o número enorme de trabalhadores de catégories profissionais diversas. Então, você mexe desde a extração da areia, da pedra, até a torre de televisão. É por isso que nós estamos dando exemplo exatamente da construção e do mobiliário. E mais importante, depois de construir o prédio, você ainda vai mobiliar de acordo com a necessidade de cada um. O que é normal aqui no nosso país é quando a economia aperta, aí nós cuidamos imediatamente do setor automobilístico. E é preciso esquecer, ou melhor, esquecem-se muito que o setor nevral, que da economia de qualquer país é exatamente o setor da construção. Então, nós estamos aqui apoiando com essa garantia do Estado brasileiro, essa garantia do governo brasileiro, cobrar das empresas que estão atingidas no processo da Lava Jato a indenizar todos os prejuízos que foram causados à sociedade brasileira de forma geral. Muito obrigado. Muito obrigado. Presidente Caliço, por favor, o Jorge da Força Sindical e depois o Flávio. É muito rápido, ministro, mas é só para reforçar que a nossa preocupação é uma preocupação imediata com a recuperação de empregos. Nós perdemos inúmeros empregos. a medida, evidentemente, que ela contribui, poderá contribuir para que a gente tenha uma iniciativa de retomada de geração de emprego, é o que nos mais interessa. Além do que a iniciativa do PPS, citada aqui pelo Moan, ela é extremamente importante, mas ela é insuficiente para dar conta de todas as dificuldades que a gente enfrenta hoje, porque nem todas as empresas se enquadram às exigências do PPE, mas essas empresas são fornecedoras da Petrobras, são fornecedoras das próprias montadoras e não têm as mesmas condições de preservação de postes de trabalho que uma montadora tem. Portanto, nós precisamos conciliar esses interesses. E é esse objetivo que a Força Sindical reforça, assim como as demais centrais, que é urgente que nós criemos condições para a retomada dos empregos. Nós perdemos muito e não podemos continuar nesse embate, onde as questões políticas vêm criando enormes dificuldades, dentre outras coisas, para a geração de emprego. Muito obrigado, Jorge. Por favor, Flávio, da CSB. Ministro Miguel, eu vou corroborar a palavra de todos os demais representantes das centrais sindicais, mas eu vou acrescentar um detalhe a mais pela minha profissão. Eu sou policial federal, sou presidente do Sindicato dos Policiais Federais no Distrito Federal e vou colocar também e parabenizar o governo em outro sentido, na abertura de um diálogo e de trazer para dentro do país metodologias investigativas barra punitivas, não entrando no mérito específico do processo penal, como foi dito lá em cima, mas punitivas lá do senso, que são exitosas em outros países. Eu espero que esse seja o primeiro passo para que nós importemos outros exitosos projetos, outros exitosos meios de punir a corrupção, de punir o colarinho branco, de combater a criminalidade no país. Esse é o primeiro passo. Nós, policiais federais, temos um diálogo permanente para trazer boas práticas da Europa, dos Estados Unidos, do nosso vizinho Chile, implementarmos o nosso país e temos dificuldades, ministro, dificuldades corporativas, mas eu entendo que esse projeto dá um primeiro passo para mostrar que o corporativismo, ele não pode ser superior às necessidades do país de combate à corrupção e à impunidade. O brasileiro está cansado de ter essa sensação de impunidade como presente no dia a dia, desde o pequeno furto até a corrupção. Então, desde já, deixo um parabéns de todos os policiais federais por esse primeiro passo, pela modernização da segurança pública brasileira lá do senso. Muito obrigado. Alguma pergunta? Pois não. A gente ainda não teve acesso ao conteúdo todo da MP, mas pelo que os senhores falaram e a própria presidente, essa MP acaba acelerando o processo. A minha dúvida é se, enfim, o governo tem algum receio, vocês se preocuparam com isso nesse processo, de acabar aliviando um pouco em tempos de lava-jato, quer dizer, vai ficar mais fácil para as empresas firmarem esses acordos e, enfim, vai acontecer tudo mais rápido, vai ter algum prejuízo no combate à corrupção e essas coisas todas? As mudanças aperfeiçoam a lei e, como foi dito na cerimônia, o que se pretende é garantir o mínimo de coordenação entre os órgãos de defesa do Estado, que não estava previsto na legislação anterior. A controladoria, por exemplo, tem negociado alguns acordos conjuntamente ao Ministério Público. A partir de agora, isso é possível e o Ministério Público também tem segurança de levar esses acordos para a esfera da improbidade administrativa. esse é um aspecto relevante. Há um segundo aspecto importante, que é a questão de você permitir que mais de uma empresa, no caso de conluio, possa fazer o acordo. Essa é uma prática internacional e que o próprio CAD já adota, dando à primeira empresa um benefício maior. Eu quero deixar claro que, primeiro, as alterações, elas não estão diminuindo as penalidades recentes, ou seja, as empresas que praticarem atos lesivos contra a administração pública, elas continuarão sendo punidas com multas e o acordo de leniência é uma saída para aquela empresa que queira cooperar com a investigação, fazer a reparação do dano e adotar programas de integridade robustos. E, portanto, a administração pública também não propõe acordo de leniência, mas a empresa que está sendo investigada e processada pode propor uma negociação, estando presentes os requisitos da lei, esse acordo poderá ser assinado. Então, com essa coordenação, com essa melhor coordenação, nós vamos dar mais garantia para o próprio instrumento, ou seja, garantia jurídica que esse instrumento não seja contestado no futuro. Alguma previsão de quando começa a valer? Quer dizer, de quando a OAMP vai ser publicada? É hoje? É, no Diário Oficial de segunda-feira, certamente. Gente, eu queria agradecer muito a vocês. Ministro, só para entender, eu fiquei com uma dúvida com relação à última, Paulo Vitor da Agência Brasil, com relação à última explicação do ministro Adams, com relação à penalização, que não consta na medida provisória, devido, porque uma OAMP não pode tratar desse assunto. Só que a própria presidenta falou no discurso que esses acordos, a aceleração dos acordos de leniência e a possibilidade de as empresas poderem firmar contratos com a administração pública só poderia ser feita caso houvesse o cumprimento de devidas penalidades e demais procedimentos legais. Como é que fica isso? Por exemplo, a OAMP passando a valer a partir de amanhã, se não tem penalidade. Como é que fica isso, assim, burocraticamente falando? Bom, vamos esclarecer. A lei anticorrupção, 12.846, se aplica a pessoas jurídicas. Ela não alcança pessoas físicas e não alcança a esfera penal. A proposta que havia sido aprovada no Senado, que estava em discussão na Câmara, previa a possibilidade de extensão dos benefícios de um acordo de leniência para a esfera penal. É claro que a titularidade disso é do Ministério Público. A proposta não levava um acordo de leniência assinado pela Seju a alcançar a esfera penal. Somente quando o Ministério Público tivesse presente. Acontece que, por uma questão de competência, a medida provisória não poderia prever essa repercussão. Por isso que isso foi excluído do texto da medida provisória assinada hoje pela Presidenta da República. Muito obrigado, tá gente? Para todos vocês, aos cristãos e às cristãs, um feliz Natal para todos vocês que trabalharam conosco e muito esse ano e um grande 2016 para todos nós. Muito obrigado, tá gente? Um abração. Você acompanhou a entrevista coletiva que aconteceu no Palácio do Planalto logo após a cerimônia onde a Presidenta Dilma Rousseff assinou a medida provisória que vai ser encaminhada ao Congresso para regular os acordos de leniência. O projeto permite que empresas privadas envolvidas em casos de corrupção possam colaborar com as investigações mediante negociação. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado. 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 Obrigado.